O confronto foi marcado por muitas expectativas para os dois lados. O time do jogo aberto, por exemplo, estava jogando em casa e tinha uma motivação muito especial para vencer o confronto. A expectativa é das melhores. Obviamente, a gente conseguia ir nessa primeira partida do jogo aberto e já sair com a vitória. Tem aqui uma demissão em massa. Caso o jogo aberto realmente perca, vamos ter que mudar toda a equipe. Já para o refugio, o duelo era tão importante que até o prefeito da cidade viajou para acompanhar esse grande jogo. O refugio representa a região Tocantina. Representando o nosso município do Rio de Janeiro, nosso querido Ribeirãozinho, que está aqui hoje, participando em São Luís dessa partida de confronto, de comemoração. Mas eu acredito que o refugio vai surpreender vocês. Se cuidem. Ainda teve desafio da Érica para cima do prefeito Geraldo Brega. Mas que é isso, rapaz! Se caso o jogo aberto ganha, promete aí depois pagar até uma prendinha para a gente, quem sabe? Com certeza, o Jasminha Sione, a gente manda de lá, que nós estamos com nossos idosos hoje, Cezé de Imbamar, e a gente vai fazer essa confronto de maneira bem espontânea, alegre e divertida. E muito obrigado por vocês estarem nessa oportunidade, por nosso município estar aqui em São Luís, representando a nossa cidade. O grande clássico aconteceu na Arena São Francisco Bete, em São Luís do Maranhão. Era a primeira vez na história que o time do jogo aberto Maranhão entrava em campo e estreava também seu belo uniforme, confeccionado pela pratica. Olha só! E de amistoso, esse jogo não tinha nada. A rivalidade em campo era muito grande. No início da partida, Thiago arrisca e acaba surpreendendo o super goleiro Cicinho e entrando também para a eternidade como autor do primeiro gol do time do jogo aberto Maranhão na história. 1x0. Tentando vencer o duelo contra Cicinho, o craque Gerson Amorim finaliza e a bola bate na trave. O refugio agora tenta o empate com Luís, que parou no goleiro adversário. Thiago agora mandou no ângulo e o super goleiro Cicinho fez boa defesa. Destaque também para essa canetinha marota do Marcos em cima do juizão. Mas pode isso, rapaz! É, mas o time do jogo aberto não queria nem saber de brincadeira. Depois de mais um ataque fulminante, o Weiber pega de primeira e não deu chances ao goleiro Cicinho. Agora 2x0 para os donos da casa. A resposta do refugio agora foi com Luís, mas o goleirão era seu maior obstáculo. No segundo tempo, o time de Bananal voltou mais ligado na partida. Alessandro teve a chance, mas não finaliza. O craque da luva de pedreiro, por muito pouco não diminui para os visitantes, é que ele escorregou na hora H, olha só! O super goleiro Cicinho agora passou a tirar a bola com os olhos. Nesse chute de Thiago foi um grande exemplo, olha aí! Pelo lado do refugio, o mexicano Vela bate com muito perigo, mas a bola vai para fora. Agora a chance clara nos pés de Vela, que debaixo da trave fez isso aí! Mas que é isso, meu garoto! Nessa dividida de Hugo com o goleirão, a bola sobrou e Francisco Júnior diminuiu o placar para o refugio. 2x1 Rodrigo Barreto agora mandou de longe e Cicinho fez milagre para o time de Bananal. Agora a Vela tem boa arrancada, finaliza bem, mas parou na defesa do goleiro. O craque da luva de pedreiro agora exigiu uma excelente defesa do goleirão, olha só que chute perigoso! Quando o craque clareou a jogada, Zé Pedro não conseguiu dominar a bola e não, hein, Zezão? E o time do refugio estava com tudo em busca do empate. Mas no contra-golpe, Rodrigo Barreto finaliza, Cicinho tentou tirar com os olhos e não conseguiu. Era o gol que confirmava a vitória do jogo aberto por 3x1. O time saiu com a vitória, podemos mostrar o nosso excelente futebol. Esperava mais do time adversário, mas coisa que não abateu o time. A gente tem funcionários da banda qualificados, amigos do jogo aberto também qualificados. E tirando o Rodrigo, que perdeu uns golzinhos assim feitos, que eu dei o passe. Mas é isso, graças a Deus a gente saiu com resultado positivo. E mesmo com a derrota, o refugio saiu de campo de cabeça erguida. E agora irá se preparar para o jogo decisivo, valendo taça que será no Bananau. Te prepara a jogo aberto, porque aqui o negócio vai ser diferente, hein? Realmente agradecer a Deus e a galera que compareceu, fez força comparecer. É que nem a gente falou, o intuito é a amizade e nós brincarmos. Graças a Deus a nossa viagem foi boa, com fé em Deus vamos voltar com Deus. Eu só tenho que agradecer ao time do jogo aberto e a cada um dos nossos colegas e amigos que vieram até aqui para realizar esse grande evento. A gente tem também que agradecer, receberam a gente bem, trataram super bem, né? E agora a gente tem que recepcionar igualmente lá no Bananau.